Bom, olá pessoal, bem-vindo e feliz natal pra todo mundo, feliz natal pessoal. Bom gente, aproveitando aí que o pessoal da Epic Games tá dando um jogo grátis por dia, tá? Então eu tô aqui no meu laucho, esse jogo aqui ó, Dark, 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 Dark Quest, Dark Quest Dungeon, tá? É um jogo de cartoon, assim, tipo, parece um pouco, tá? Freestone? Não é bem assim, mas vamos lá. Lembrando, tá? O que você faz pra baixar o jogo grátis, gente? Instala o laucho da Epic Games, que vocês estão vendo aqui, tá? Todo dia, né? Até... ele tem mais uns... até o dia 7, mais ou menos, tá? São 15 jogos que estão dando pra nós aqui, tá? Então ó, vou clicar aqui ó, tá? Grátis, cliquei. Pra fazer parte da biblioteca, vem aqui ó. Ó, tem até um trailerzinho aqui. Ó, dá pra gente ver o trailer aqui, né? Vamos assistir o trailer aqui primeiro? Dá pra gente ver? Já tá aqui, né? Deixa eu botar um zoom aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pôr o jogo. A crawling chaos, que deve ser destruído. A task ahead is terrible. And weakness cannot be tolerated. My obsession caused this great foulness. Now, like me... You are a part of this place. You are a part of this place. You are a part of this place. The Dungeon largest. Okay. Se eu tirar aqui do clipe. Do clip, eu tiro aqui. Vamos lá. Bom, já entendi mais um pouco de esse jogo. Basicamente você monta as equipes E você vai Dungeon Quest é um jogo Gótico desafiante Em turnos de RPG Sobre os estresses psicodélicos Vivenciados em aventura Recrute, treine e libere uma equipe de heróis Imperfeitos através das florestas Corrompidas, labirintos esquecidos Eclipsas arruinadas e além De graça rapaz Vamos lá, beleza Tem aqui o BT, tá vendo 45 conto rapaz, zero jogo Vou colocar aqui, já tem a expansão do 2 Vou meter esse aqui primeiro Cadê? Opa, vai no nosso launcher aqui Lendo minha ordem Place order Thank you, beleza gente? Então já faz parte daqui da Minha biblioteca Vamos procurar o Dark aqui Nossa, já tem bastante jogo aqui Então esses jogos que eu estou baixando aqui Eu devo trazer Então o que acontece? No launcher, gente, você não precisa instalar agora Você pode fazer o que? Baixa ele Baixa o launcher Precisa acompanhar ali como eu resgato o jogo E depois você joga esse que eu achei interessante Eu deixei aqui, tem bastante Rapaz Pra que fazer muito vídeo aqui Vamos brincar Por enquanto eu estou jogando aqui Esse que eu achei muito interessante Esse aqui também Então eu não cheguei a jogar os outros Mas o que você faz? Aproveita gente Aqui vem aqui Tá de graça aqui Beleza? Ok Show Deixa o likezinho no vídeo aqui E até amanhã E bom Feliz Natal pra todo mundo aí Gente No seu Dark Quest Dark Quest de lanche Beleza gente? Então valeu Feliz Natal pra todo mundo aí E até mais Valeu pessoal Vídeo curtinho Mas Gente, eu vou fazer uma livezinha hoje De Natal Quem quiser participar aí Ia fazer ontem mais A gente bebeu um pouco de vinho Não deu certo Hoje tá suave A gente vai fazer Uma livezinha aí Umas 8 horas Como sempre a gente faz Bom pessoal Um abraço pra todo mundo aí E é só desligar o vídeo aqui E até mais Até a noite Quem quiser participar Vem com mais convidado Valeu pessoal Até mais Valeu Deixa o like no vídeo